Angélica é proprietária deste restaurante de comida nordestina em Santos. O imóvel é alugado há cinco anos. Assim que a pandemia teve início, ela entrou em contato com o dono. O primeiro mês que foi abril, eu consegui 30% de desconto. E nos meses que ficou fechado, que foram quase quatro, eu não posso reclamar. Eles me deram 50%. E em outubro agora eu teria um reajuste. Então eu renegociei o reajuste e ficou para janeiro. Segundo a sócio-proprietária de uma consultoria imobiliária, que atua em Santos, São Vicente e Praia Grande, inquilinos e proprietários têm buscado a negociação. E assim, evitar prejuízos entre as partes. Você tem um proprietário que antes do inquilino ligar, já ligou para a imobiliária falando, para a administradora falando, não aumenta o aluguel do meu inquilino, ele é muito bom pagador, eu não quero aumentar, eu estou entendendo o momento. Eu tenho um proprietário que liga e que fala, olha, o que vocês estão fazendo? Aí, né? Então vamos fazer o seguinte, reajusta metade do valor, do percentual. E eu tenho um inquilino que liga e que fala, olha, se aumentar o aluguel, eu não consigo ficar, eu vou entregar o imóvel. Aí a gente fala com o proprietário e tem casos em que há isenção total desse reajuste. Segundo o índice Getúlio Vargas, que determina, entre outras coisas, o reajuste dos aluguéis, teve alta acumulada de quase 25%. Por que que o IGP-M aumentou em demasia em 2020, sendo maior desde 1994? As pessoas deixaram de comer fora para comer em casa, aumentou o preço da alimentação. Além disso, o dólar aumentou bastante, o que impacta na inflação. E a Ásia comprou muita alimentação do Brasil, principalmente a China. Tudo isso junto aumentou o preço dos alimentos em geral, impactando no IGP-M. Quem conseguiu negociar, dá a dica. Tem que conversar, né? Tem que sentar, falar dos prós, dos contras, do que você deixou de vender, né? Querendo ou não, a gente acabou tendo alguns prejuízos, né? Então, eu acho que tudo é a conversa. Conversar, se a pessoa for que nem aqui, eu já estou alugando, eu estou aqui há cinco anos. Então, assim, eu acredito nunca, sempre tudo em dia. Então, o cara, ele, eu acho melhor ele renegociar com a gente do que a gente não conseguir pagar, ter que fechar, seria ruim para mim e para ele, né?